A principal diferença entre essa intuição que você tem de um chefe e de um líder é o impacto que ele causa na vida das pessoas. É o quanto ele pode influenciar no dia a dia, na rotina, no ambiente de trabalho. O chefe normalmente transforma o ambiente de trabalho num verdadeiro inferno. A grande diferença entre um e outro, eu sempre consigo ver, sei lá, num primeiro encontro, quando eu dou treinamento para uma equipe de gerentes, supervisores, coordenadores, porque não dá para falar se eles são os chefes ou se são líderes ainda. No primeiro trabalho já dá para ver a diferença. A diferença é o impacto que eles causam na vida das pessoas. Como é que está a empresa? A empresa é uma empresa que tem um ambiente bom, que as pessoas conseguem conversar. Eu olho para o rosto das pessoas e noto que elas estão satisfeitas de trabalhar lá? Eu noto que existe um ambiente saudável? Eu noto que as pessoas estão felizes de exercerem a sua função profissional? Então, provavelmente, eu tenha, dentro dessa equipe, muito mais líderes do que chefes. Eu ando pela empresa e noto um ambiente pesado. Esses supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, presidentes, CEOs, não importa o que, eles passam pelas pessoas. Não cumprimentam ninguém. As pessoas não olham para eles. Você percebe que quando tem uma figura de poder, as pessoas andam, de repente, por uma fábrica e aí as pessoas estão de cabeça baixa. Elas observam essa pessoa que está na cadeira de comando lá em cima, que eu não sei, e aí eu já percebo que é um chefão. E elas percebem essa pessoa chegando, elas não conseguem sequer olhar para ele, olhar para ela. Eles não conseguem interagir. Não tem um bom dia, não tem uma boa tarde, não tem uma boa noite, não tem nada. As pessoas se sentem ameaçadas e você sente como se você pudesse, uma tensão no ar, como se você pudesse pegar uma faca e cortar o ar, dada a tensão que existe num ambiente desse. E esse é o principal impacto. E é o que eu mais vejo, infelizmente, nas empresas hoje. Por quê? Se você sabe que hoje nós temos uma posição de chefia que faz com que as pessoas estejam estressadas, faz com que as pessoas prefiram adiar um aumento a ver o seu líder junto com elas. Tudo que eu vou falar agora é resultado de pesquisa, tá? Os colaboradores que preferem não ter aumento, mas ver o seu líder fora da empresa. As pessoas completamente estressadas no ambiente de trabalho, doentes, ansiosas, depressivas, tristes. Pessoas que não se sentem engajadas com o trabalho. Então nós temos hoje 82% da força mundial de trabalho não se sentindo engajada com o trabalho que exerce. O principal impacto, e você tem um chefão, e eu vivi por muitos anos o impacto, quando eu trabalhava numa multinacional, da gestão de um chefão que literalmente quase levou a empresa à falência, porque não sabia ouvir, porque não sabia fazer gestão, não conseguia colocar as pessoas como centro do negócio, e aí literalmente quase levou a empresa à falência. Então se você quer não ser um chefe que provoca tudo isso no ambiente de trabalho, se você está se preparando para exercer um cargo de liderança, se você assumiu agora, se você tem um desafio como gerente, saiba, uma das coisas mais importantes que você precisa entender de pessoas é do que nós vamos falar aqui, e saiba, não necessariamente as empresas, aliás, na maioria das vezes as empresas não estão procurando o que você acha que elas estão procurando, que é a capacidade técnica, que é o conhecimento técnico, às vezes até de gestão, não. O que as empresas procuram hoje são pessoas que consigam se relacionar bem com seus pares, com suas equipes, com as pessoas que fazem parte dos seus times, e que consigam desenvolver a habilidade de liderança. Então se você acha que o negócio é poder, se você acha que o negócio é conhecimento técnico, você está indo na direção errada, e eu quero te mostrar uma nova possibilidade a que o teu impacto na vida das pessoas não seja esse impacto destruidor, que acaba com o clima da empresa, que é capaz, inclusive, de levar empresas à falência, com a sua arrogância e com a sua prepotência, e por não se dispor a conhecer mais de nada, porque acha que sabe tudo, e acha que já tem todas as experiências necessárias para conseguir os resultados que dariam, que ele acha que pode conseguir. E o resultado dessa liderança nociva, dessa liderança que é, como é que o pessoal usa o termo, que não é venenosa, essa liderança também não é nociva, me ajuda a lembrar, essa liderança que contamina os ambientes dessa maneira, não é esse termo, mas a gente já lembra, os resultados você pode ver na nossa sociedade hoje, com pessoas completamente satisfeitas no ambiente de trabalho, e gente que acha que trabalha só para pagar contas, gente que acha que o trabalho existe só para sobreviver, e não é nada disso, meu amigo, minha amiga.